Um soldado da Polícia Militar foi detido hoje depois de uma denúncia anônima. Ele foi ouvido durante oito horas. Na casa dele foram encontradas armas sem registro. Veja a reportagem. O policial detido foi encaminhado ao 1º DP na zona oeste de Bauru. Por cerca de oito horas ele prestou depoimento. Foi questionado pelo delegado e também por oficiais da Polícia Militar. Tudo acompanhado pela advogada. O policial militar não teve o nome divulgado e a Polícia Civil se recusa a falar sobre o caso. Sabe-se apenas que o soldado trabalha em Piratininga, cidade próxima a Bauru. E que na casa dele foram encontradas seis armas sem registro. Um forte esquema de segurança foi montado para impedir que a imprensa fizesse imagens do acusado. O policial foi transferido para o batalhão da PM. A Polícia Civil vai apurar a infração penal. Vai apurar a origem dessas armas e eventual crime pelo crime de armas. No nosso caso a apuração é uma apuração administrativa. É para avaliar se com essa conduta ele tem condições de continuar servindo na corporação.